Festa Junina, né? E quando você vai em Festa Junina? Você já for esse ano? Porque a gente ficou dois anos aí, né? Impedido de ir junto com outras pessoas, de fazer festas. Tinha muita gente que tava fazendo em casa, né? Mas agora não. O pessoal tá indo pros clubes ali, com total segurança, lógico, com a vacina em dia. É bom. O que você pensa? Primeira coisa, o que vocês pensam em Festa Junina? O que tem lá na Festa Junina? Dança, dança. O pessoal com quadrilha, né? Quadrilha do bem, né? Que é quadrilha de festa. O que mais? Comida. Comida. O que você lembra de Festa Junina? O que tem lá na Festa Junina? Hã? Milho. Milho, ó. Esse gosta de milho. Outro, a barraca da paquera, do beijo. Você é safadinha, hein? Eu vou te denunciar aqui, viu? Safadinha. O que mais que tem lá de comida? Hã? Tem... É... É... O que? Quentão, arroz doce, pipoca e... O que? Paçoca, ó. Esse daqui. Esse é safadinho. Paçoca, né? É... É boa paçoca, né? Por falar em paçoca, Jôs da Albem vai tentar hoje fazer uma paçoca. É isso, ô doce de leite? Eu tô vendo, acho que é doce de leite isso daqui. Ô, Josi. Onde você tá? Saiu do estúdio, decidiu trabalhar um pouco, né? Ô, Josi. Onde você tá, Josi? O que você tá fazendo? É ela que tá fazendo isso e eu reconheci por causa da tatuagem aqui. Josi. Fala, Josi. Só tá balançando o doce, não tá fazendo nada, né? Essa tá mexendo. Olha, ela arrumou trabalho numa doceria. Sandrido, meu querido, minhas lindezas de casa, olha, pode falar comigo, eu tô te ouvindo. Eu tava aqui mexendo doce, um docinho de leite gostoso e eu sei que você gosta de um docinho, não gosta? Ah, eu gosto, eu gosto. Eu, quando eu tenho dinheiro, eu vou lá e compro. Tem gente que faz de tudo por causa de doce, eu não, eu vou lá e compro. Adoro. Ô, amigo, deixa eu te falar uma coisa. Hoje vai ter o nosso arraiar da hora da venenosa. É sério? E aí, é claro, eu tô numa famosa doceria aqui de engenheiro chimite, tradicional aqui na nossa região, e eu vim aprender a fazer uma paçoca. Mas deixa eu te falar um negócio. A paçoca é um pouco difícil de fazer e essa aqui, que a gente vai mostrar, tem 40 quilos. Então, Sandrito, você sabe que eu não sou boa dona de casa, as minhas lindezas de casa também, não coloco a mão na massa sempre. Então, a paçocona aqui já tá pronta, ó. Essa tem 40 quilos, essa também. Olha que delícia, tá quentinha, inclusive. Meu Deus do céu, é muita paçoca, né? E olha só, agora virou moda você comprar uma paçocona assim desse tamanho pra tua festa junina. E eu tô aqui já mexendo o nosso docinho de leite, porque eu tava preparando aqui o carro-chefe também da festa junina, da festa julina. É o docinho de leite, todo mundo gosta. Será que eu vou dar conta de fazer esse docinho aqui? Eu acho que não. Gente, tá me dando água na boca. Deixa eu tentar fazer aqui o docinho. E depois o Pité, o Pité vai me dar umas dicas aqui. Ele que faz... Quantos docinhos aqui você faz por minuto? Uns 10 desse por minuto. Uns 10 docinhos por minuto? Uns 4.100 por dia. 4.100 por dia! E não fica com dor no braço, na mão, não, Pité? Não, não, já acostumou já. São longos anos, né, de prática, então não dói nada, não. Já tá descolado no negócio. Deixa eu tentar fazer um aqui. Peraí que eu vou segurar. Segura o microfone aqui pra mim. Pronto, isso, Pité. Me acompanha aqui, meu querido. Deixa eu tentar fazer um docinho aqui, um docinho de leite. Diz que tem uma técnica que tem que mexer o doce. E aí você coloca aqui na pazinha. Ai, meu Deus. Vamos lá. Ai, ai. Coloca aqui o negocinho aqui na cozinha. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. E aí põe a paquinha no meio. Meu Deus do céu. Olha, ficou maravilhoso. Não ficou maravilhoso? É uma obra de arte, né? Deixa eu tentar consertar. Nossa, vai estragar os outros. Ai, quanto mais conserta, piora. Ô, Pité. E aí, amigo? Não, Júlio, não foi bem assim que eu te ensinei, tá? Fiquei duas horas mais ou menos te ensinando aqui e você não aprendeu ainda. Você nunca cozinhou? Eu vou te mostrar, gente, o que faz. E ainda me dá bronca ao vivo ainda. E eu, se eu fosse ele, tocava você daí. Vamos lá, vamos lá então, meu querido. Vai, como é que faz esse docinho? Ó, tô consertando aqui, ó. Olha lá. Pronto, ó. Ó. Isso aqui, ó. Não tem segredo. Ó. Ó. Só tô limpando a faca aqui que você sujou, tá? Nossa. Me dando bronca aqui. Vocês perceberam, né? Ele tá me dando um pito. O Pité tá me dando um pito ao vivo. Isso mesmo. Tem que aprender pra próxima vez ficar melhor. Entendi. Tá, ó. Não tem segredo. Só prática mesmo, tá? Ó. Deixa eu fazer outro, rapidinho. Segura aqui. Ó, vai deixar de jeito pra você. Não precisa, eu não quero, eu dou conta. Vamos lá então. Pega um tiquinho só. Pronto, assim. Isso, aqui mesmo. Muito bem. Peguei, coloquei aqui. Isso, não mexe mais, tá pronto, tá bom. Essa baixada dela que não deu certo. É, tá melhor. Ó, esse ficou mais bonito. Pité que faz 4 mil docinhos desses aqui que a gente tá vendo por dia. É muito docinho. É muita coisa, né? Pompeu, vem pra cá, meu querido. Pompeu, que é o dono aqui das paçocas, Sandrito. É. Você ficou curioso aqui? Sim. 40 quilos cada paçoca é uma novidade. É algo inusitado que tá bombando nas festas juninas. Quem compra um paçocão desse aqui de 40 quilos, Pompeu? Boa tarde, meu querido. O pessoal que vai fazer o Zahrael, boa tarde. E que quer levar uma novidade pra substituir o tradicional bolo de milho, o tradicional bolo de fubá, por uma paçocona dessa. É sensacional. É outro raião. E essa paçocona dá pra quantas pessoas encherem o pandu, encherem o bucho? Ah, dá pra uma festa pelo menos com umas 100 pessoas, né? Pra todo mundo comer e se satisfazer. Mais ou menos 100 pessoas, então? Gente, é muita coisa. Eu acho que a minha produção tava falando comigo, gente. Pode falar? Alguém tava falando alguma coisa? Vocês querem paçoca? Eu vou levar depois um pedacinho pra vocês. Pode trazer? Ah, então tá bom. Tem que levar a paçoca, então. Já me cobraram isso. Então dá pra 100 pessoas uma paçoca dessa. E o que que vai pra fazer a paçoca? Vai o amendoim e o açúcar. Muito amor, muito carinho e vamos pra cima, né? Demora quanto tempo? Ah, uma meia hora, 40 minutos pelo menos. Meia hora pra sair essa paçoca de 40 quilos? Isso, exatamente. Então tá bom, gente. Olha, deixa eu falar uma coisa. Bom, o Pão tava me contando que os docinhos aqui, gente, esse ano teve um aumento aí de mais de 10% nas vendas, porque tá voltando novamente, todo mundo tá se reunindo. Essas festas juninas, julinas, são tradicionais. E quem que não gosta de uma festinha gostosa dessa pra reunir os amigos, pra comemorar, pra confraternizar com a família, não é? Exatamente. A melhor coisa que tem é adoçar a vida, né? Isso faz parte. Um docinho é sempre bom, né? É um docinho sensacional. Tá bom, ó. Agora posso cortar essa paçoca, então? Deixa eu ver. Vou cortar aqui, porque eu já vou me preparar, porque eu vou levar ela pro nosso Arraiá da Hora da Venenosa. Que doce que você gosta aí, Sandrito? Olha, eu vou te falar, aqueles doces que estão lá atrás, o pessoal sempre manda aqui pra gente, aliás, queria agradecer. Aqueles doces lá, doces de figo. Ah, os docinhos que estão aqui atrás? É, ó, isso daí é uma maravilha. Tem de tudo, eu tenho sortido. Esse doce de leite com ameixa no meio é sensacional. Então, o pessoal tá de parabéns aí, caprichando, ajudando a gente a ficar mais fofinho, né? Ô, Josi, eu até ia mandar a sua carteira de trabalho. Eu ia mandar a sua carteira de trabalho pra você assinar aí, mas do jeito que você fez aqueles docinhos lá, você já ia ser demitida amanhã mesmo, ó. Vamos ver se ela serve pelo menos pra cortar a paçoca aí. Ó, eu vou cortar a paçoca aqui agora. Entendi. E você sabe que tem gente aqui da equipe que faz tudo por causa do doce? Esse pedaço tá bom? Tá, tá, pra mim tá. Pra mim tá. Tem gente da equipe... Esse pedaço aqui tá bom ou tem que levar mais um pouco? Esse daí só pra mim, né? Só pra mim. Mas o resto pode trazer a outra. Deixa esse daí pra ele. Deixa aí pra ele e traz o resto. Tá bom? Tá bom, tá bom. Tá aumentando, tá melhorando. Tá bom, Josi? Então tá bom, daqui a pouco eu tô aí então. É. Com a nossa paçocona. Certo. Deixa eu mandar um beijo pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Pompeu, um beijo pra você, meu querido. Muito sucesso como sempre. Fica aqui do meu ladinho, ó. Um beijo pra todo mundo, pra vocês, pra todos os colaboradores. Mais e mais sucesso. Obrigada pela tua participação aqui no nosso Balanço Geral. E por fazer o nosso Arraiada Venenosa maravilhoso. Com certeza, é isso aí. E bora comer doce, né? É, segura aqui então que agora eu vou provar. Um beijo pra todo mundo. Deixa eu pegar um pedaço aqui da paçocona. Ela tá doida pra mandar ver nessa paçoca. Olha lá. Esse pedaço já é meu? Eu já percebi. Então tá bom. Olha lá. Ó, isso aí vai agora. Ela vai trazer o resto pra ela. Porque essa moça que come de doce, faz tudo por causa de um doce, né? Josi Dalven, que maravilha. Olha lá. Vai trazer. A pessoa aqui tá doida, não vê a hora. É a primeira vez que eu vi a equipe doida pra que a Josi chegue, não é verdade? Valeu, Josi. Obrigado. Daqui a pouquinho a gente tá com a hora da Venenosa. Vamos comer doce. Vamos fazer o nosso Arraiá da Venenosa. Um abraço pra todos os trabalhadores aí, o pessoal que tá produzindo. E adoçando a vida, não é verdade, ô Carlão? Tem que adoçar a vida.